Meus amigos, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Neste vídeo de hoje, nós vamos estar falando dos pastores que enganam os fiéis da igreja. Por incrível que pareça, existem muitas pessoas que acreditam nos truques que são feitos em cima do altar da igreja. Pastores, picaretas e bandidos. Isto mesmo, pessoal. O vídeo que vocês vão assistir agora é de um pastor que simula milagre em cima do altar. Vocês não fazem ideia, mas ele teve a coragem de contratar pessoas para simular milagre em cima do altar da igreja. Com o intuito de fazer com que os fiéis da igreja acreditem que o que está acontecendo ali é o poder de Deus. E eu vou logo avisando aqui que pastor picareta e sem vergonha como esse que você vai ver agora aqui no vídeo, existe milhares por aí que estão soltos nas igrejas evangélicas. É por isso que eu sempre digo aqui no meu canal, e está virando até uma palavra-chave aqui no nosso canal, Brasil, você não deve acreditar em qualquer pastor que esteja em cima do altar dizendo que Deus está operando o milagre. Olha, abra o olho, abra os seus olhos, preste muita atenção que isso pode ser uma farsa, com o propósito de que você acredite que aquilo ali é o poder de Deus. Eu não tenho medo de mostrar as imagens que eu vou mostrar aqui, porque o nosso maior objetivo aqui é fazer com que você não seja enganado. Nós estamos aqui todos os dias alertando e mostrando a verdade a toda a população brasileira, para que você não venha a ser enganado. Eu sempre digo no meu canal que um dia eu fui enganado, mas os meus olhos se abriram, saí fora do sistema e hoje eu estou aqui para fazer com que muitas pessoas também não caia no golpe desses pseudos homens que se intitulam pastores e profetas da casa de Deus. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque você vai ficar sabendo de tudo. Eu tenho uma imagem aqui inédita, imagens inacreditável. Então se você quiser descobrir o que vai acontecer, fica comigo até o final desse vídeo. Mas antes eu vou te pedir, se possível, nos apoie deixando o seu like se você curte esse tipo de conteúdo. Lembrando, gente, que quem acompanha o nosso canal sabe que eu deixo um link fixado aqui no primeiro comentário. Esse link é para as pessoas que estão desempregadas. Essas pessoas que estão desempregadas podem faturar uma grana extra trabalhando de dentro de casa. Basta somente ter um aparelho de celular, tá bom? Então, dito essas coisas, vamos ver a palhaçada e a farsa e truques que esse pastor fez dentro de uma igreja evangélica. Então, let's go! Vamos embora para o vídeo. Vamos lá! Não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido, porque tudo o que vocês disserem às escuras será ouvido em plenarço. Toma o joelho para agradecer a Deus. Um rapaz surdo e mudo, curado. Um momento de comoção e sensibilidade àqueles que assistem. Uma mulher que abraça o curado em forma de gratidão pela cura. Será isto um milagre? Assista este vídeo até o final. Este homem que você está vendo se chama Renan Santos. Quem vos fala aqui é o Bispo Renan Santos. Vamos entrando aí. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Ele se intitula Bispo de uma igreja chamada Igreja Catedral do Deus Vivo, no estado do Rio de Janeiro, na cidade de Caxias. Assim como tantos outros que já vimos por aqui, o dito Bispo Renan Santos utiliza-se da fé e da inocência de algumas pessoas para se promover às custas de seus fiéis, mesmo que para isso seja necessário enganá-los, contratando atores amadores para contracenarem diante da sua suposta igreja. É o que vai ser mostrado aqui, pessoal. É pessoas que foram contratadas para simular milagre em cima do altar da igreja. Um pastor picareta e sem vergonha e salafraio. Veja o que esse homem vai fazer aqui para impressionar o povo que está na nave da igreja com o propósito de atrair gente para a igreja para lucrar dinheiro. Presta atenção, pessoal. Era um demônio lá do Egito, antes do Egito, o faraó. O que você faz na vida dela? O Espírito. 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 Vai trabalhar ou sem vergonha? Vai arrumar um emprego de enxugar gelo? Vai arrumar um emprego de tapar o sol com a peneira, em vez de ficar iludindo e enganando as pessoas? Olha só a cara desse picareta, pessoal. Preste muita atenção. Assista agora o vídeo que mostra a farsa e o engano realizado dentro da igreja do suposto bispo Renan Santos. Não é o que ele fala. Falar e fala. Peraí, peraí. Olha pra mim. Tudo bem? Qual é o seu nome? Hã? Olha pra mim. Qual é o seu nome? Fala pra mim. Você tá me ouvindo, Paulo? Gente, é um camarada sem vergonha mesmo, né, gente? Tudo combinado. O rapaz ali é um contratado. Depois, presta atenção. Não vou falar muito aqui no vídeo. Mas presta atenção no que vai acontecer, tá? Paulo, você tá me ouvindo? Paulo, vem comigo. Vem andando comigo. Vem cá. Deixa o corpo. Só que eu falo. Vem comigo, Paulo. Vem. Vem cá. Vem cá, Paulo. Vem cá. Vem cá, Paulo. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Olha pra trás. Observem que quando ele pede para o rapaz olhar para trás, ele já dá a entender que ali, o milagre já começou a acontecer. Olha pra trás, você. Olha. Olha pra trás. Olha pra trás. Olha pra trás. Observem a moça de blusa preta. Ela interage com a cena. Parece estar surpresa com o falso milagre. Paulo, dobra o joelho para agradecer a Deus o milagre. Olha a Deus. Veja que o suposto bispo pede para que o rapaz dobre os joelhos em forma de agradecimento. E é neste momento que se consolida o trabalho dos atores diante do seu contratante. Pessoal, eu preciso parar aqui para avisar vocês, embora vocês já sabem, o Brasil inteiro já sabe dessa informação, mas existem muitas pessoas que estão presas no sistema. Assim como esse picareta que está sendo mostrado aqui nas imagens, existe milhares de outros que estão nas igrejas por aí, tá pessoal? E que contrata pessoas para simular milagre dentro da igreja, tá bom? Aqueles testemunhos que são contados lá para adquirir oferta, dízimo, contribuição, são tudo uma farsa. São tudo pessoas contratadas que já receberam valores para se apresentar ali com o propósito de impressionar o público que está assistindo a palhaçada lá na frente, tá? Então, as pessoas que estão presas no sistema, que estão com as suas mentes ludibriadas e cauterizadas, elas jamais vão desconfiar que aquilo ali é uma farsa, que aquilo ali é um truque, que aquilo ali é combinado. Eles não fazem ideia. A sua mente está tão dominada por esses falsos pseudos pastores, com as suas ideias malucas, que esse povo acredita que o que está acontecendo ali é uma manifestação de Deus na vida da pessoa e começa muito a se simbilizarem e começa a chorar achando que Deus operou um milagre, só que Deus, queridos, não conhece esse povo. Deus está longe desse templo. Deus está longe desse ambiente. Porque no livro de Artos, em alguma parte lá, em algum capítulo, está dizendo que Deus não habita em templos feita por mãos humana. A verdade é, Deus não está nesse lugar, pessoal. Isso aí é um local onde eles fazem as suas ministrações para adquirir dinheiro. A verdade é que a igreja é um sistema de arrecadar dinheiro, tá, pessoal? Vamos continuar no vídeo aqui porque você vai ficar sabendo que é a verdade que isso aí é um truque, tá? Então vamos lá. Veja como a moça graça o rapaz como se fosse alguém íntimo de sua família e a igreja vai à loucura. Só que nem tudo é perfeito. Uma hora ou outra, a máscara iria cair. Depois de repetidas vezes, Renan Santos ter contratado estes e outros atores para encenarem diante da sua igreja, ele não só falhou com as suas mentiras, como também com o pagamento em dia de seus atores. E, obviamente, isso fez com que toda a verdade do seu engano viesse à tona. Em outro vídeo, encontramos o rapaz que atuou nesta cena, andando de bicicleta e confessando ter sido pago por Renan para apenas encenar e convencer as pessoas. E aí, ele me chamou, perguntou se eu queria ganhar um dinheiro, aí ele é a mulher dele, que é cumprido, se as duas, ele é a mulher dele. Aí, para pagar o dinheiro, tem que sair da igreja para o povo da igreja não se ligar que ele está pagando o dinheiro e dar oferta ainda. E é verdade, não é mentirão, que é verdade. Mas ele falou para vocês que era só um teatro, né? Aí falou, é... Falou que era só um teatro, só... Aí falou que não ia postar o vídeo, não ia postar nada. É, falou que não ia postar e apostou. Falou que era só um teatro para a igreja. Mas foi verdade mesmo, era verdade, ele deu o dinheiro mesmo. 100 reais. E não só foi hoje, não. Várias vezes? Claro, foi 100 vezes. O pastor mesmo pagou mesmo 100 reais para dar um surdo. Não foi só para mim, não. Foi só para mim, não. Foi só para mim, não. Assim como o rapaz, também a moça que encenou juntamente com ele, não ficou para trás. Veio a público em sua rede social falar toda a verdade. Veja você mesmo. Eu fiz por necessidade, não foi porque eu quis. Entendeu? Vocês que estão me criticando, meu amor, vai todo mundo, porque ninguém vai pagar minhas contas, não ia me dar nada. Entendeu bem? Não estou nem aí, não, meu amor. Não estou nem aí. Entendeu bem? Não estou nem aí. Se não gostou, o problema é de vocês, não entendeu? Tem gente que brinca com Deus a peça. Vai na igreja, volta da igreja, está escondendo copo de cerveja, postando V. Entendeu? Tem gente que fica implorando por 200 reais de transição, gente. E olha, se vocês estão falando que foi 200, 300, 400, 500. Eu queria eu receber isso por mim, não foi nada. Se tem uma ideia que vocês estão falando, beijo para vocês e tenham um bom dia e continuam. Eu adoro quando fala de mim, não. Este outro vídeo mostra a mesma moça da primeira cena participando de uma outra encenação, onde supostamente ela estaria doente e foi curada. Eu me lembro quando Deus usava vasos, profetas, para me revelar e falava comigo da obra linda, do ministério lindo que ele tinha na minha vida, que eu seria muito usado por Deus, que eu seria um profeta nas mãos de Deus, que eu seria tremendamente usado pelo Espírito Santo. e eu ficava encantado, chorava. Levanta o braço com você. Seja curada na tua agora. Glória! Mexe. Mexe o braço. Glória! Mexe o braço. Isso. Levanta o braço. Já estou chorando. Pode chorar já dele. Levanta o braço. Levanta o braço. Levanta o braço para Jesus. Abaixa o braço agora. Isso. Pode levantar. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Ela está curada. Glória a Deus. Glória a Deus. E me achou. Pô, gente, eu fico pensando aqui, vendo essa cena. Um camarada desse não deveria estar atrás das grades, pessoal. Um homem desse aí enganando, né? Se aproveitando das pessoas para adquirir dinheiro, simulando milagre, contatando pessoas para simular milagre dentro da igreja. Um homem desse não deveria ser denunciado, pessoal? E parar atrás de umas grades? Porque o que ele está fazendo aí, gente, é algo... é golpe. Isso aí é golpe, gente. E eu, na minha opinião, acho que esse homem deveria estar atrás das grades, pessoal. Como esse homem tem milhares nas igrejas, gente. É por isso que eu estou aqui avisando a todos vocês. Abra os seus olhos. Eu não estou mandando ninguém sair de igreja de ninguém. Mas abra o teu olho com esse homem que se faz de pastor, que se faz de profeta, que está tentando fazer com que as pessoas acreditem que Deus está operando milagre. Abra o olho, gente. Abra o olho, porque esse é o nosso objetivo. Que você não venha a ser enganado por esses falsos pastores que estão dentro das igrejas. Ou seja, esses homens são bandidos. Esses homens são picaretas, são mercenários. Não tem compromisso nenhum com Deus, tá, pessoal? Esses homens, eles bebem, eles fumam, eles fazem um monte de coisas por trás. E quando chega na igreja, faz esse teatrinho aí, porque ali, na verdade, é uma empresa dele, né? Ele faz isso para adquirir dinheiro, para arrancar dinheiro do povo. Glória a Deus, igreja! Glória a Deus! Você está sentindo o braço, filha? Vai curar. Quanto tempo que você não mexia? Três anos. Dois anos, meu Deus. O carro sentiu enterrando. E agora vai curar. Levanta o braço de novo. Há dois anos você não podia fazer isso. E como é que está agora? Baixa de novo. Levanta de novo. Glória a Deus! Você está fazendo a curaça livre. Quem foi o titulo? Quem foi o titulo? Levanta de novo. Glória a Deus, meu Deus. Você vai dar Jesus aqui. É a sua vida, Jesus aqui. Não sei por que ninguém ia pagar mais de conta. Ninguém ia me dar nada. Entendeu, Bé? Gastou mesmo, pagou mesmo cem reais para dar um surdo. Não foi só para mim, não. Foi verdade mesmo. Foi verdade. Eu quero que Deus me use para você nessa noite. Tá certo? Olá, meus irmãos. Tudo bem com vocês? A paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, tá? Eu me chamo Edi Fernandes. E é um prazer estar aqui no canal do nosso irmão, José Mar Santos, tá? Eu conversei com ele, né? E combinamos sobre uma renda extra. Vocês vão ter a oportunidade também de estar prosperando através da internet. É um trabalho honesto, seguro. Não tem nada a ver com o jogo de apóstolo. Não tem nada a ver com essa baboseira que eu creio que vocês têm visto na internet, tá? E também não ative os nossos princípios como cristão, tá bom? Pode ficar tranquilo. Pode ficar em paz, tá bom? Eu vou ensinar vocês a ganhar de mil, dois mil, três mil reais por mês. Ou muito mais do que isso aqui. Usando a pena ter o celular conectado à internet, tá bom? Então, não perca tempo. Clique aqui agora no comentário fixado, tá? No link. E me chama aqui no WhatsApp que eu vou explicar todo o passo a passo de como isso funciona, tá? Já adianto. Pode ficar em paz. Não tem nada a ver com o golpe. Não tem nada a ver com essas baboseiras que eu creio que vocês têm visto na internet, tá? É um trabalho honesto e seguro, tá bom? Deus abençoe a vida de cada um de vocês.